Oi, meu nome é João e hoje eu vou fazer o trabalho de matemática do 6º C e eu vou fazer um bom adicionamento. Os ingredientes são 4 ovos, meia xícara de açúcar, 1 quarto de xícara de manteiga, 1 xícara e meia de chocolate, 1 xícara e meia de leite, 2 xícaras e meia de farinha e 1 colher de fermento. Vamos começar com o suco. E agora a gente coloca a meia de leite, 1 xícara e 1 xícara. A gente coloca a tuma. E agora a gente coloca a manteiga. E agora a gente coloca a moid 70,000 gr recognition de água. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Okay, vamos lá.